Um filme de muitos anos atrás, e como foi a responsabilidade no caso de uma participação dessa, né? Porque foi um filme muito esperado desde que ele foi divulgado. E aí vem o peso, né? Da responsabilidade. Então, como é que foi, assim, tanto pra você quanto dirigir, né? Quanto participar, e pra você como dublar o Tom Cruise? Então, tanto o Manolo quanto eu, nós somos nostálgicos. A gente sabe reconhecer a história, a importância de personagens, séries, figuras que marcaram o cinema. Então, é uma responsa, né? Ele dirigiu muito bem esse filme. É curioso, complementando o que ele falou, nós dublamos esse filme um ano antes dele estrear no cinema. Em geral, costuma ser dois meses, três meses. Dessa vez foi um ano antes e o filme já estava pronto. Não estava ainda acabado. Ele foi roubado. O Tom Cruise estava com uma cópia do filme no carro. O carro dele foi roubado e o cara levou o filme. Tu lembra disso? Lembro. Tem uma conclusão que vocês não fazem ideia. E aí a gente dublou e é curioso isso, né? Que a gente vai aprendendo a se manter em silêncio. Durante todo o período em que o filme ainda vai estrear, a gente não dá uma palavra, não fala nada, não conta spoiler. Isso é uma coisa que os dubladores já tem muito deles. Tem que ter, né? A gente assina vários contratos. E aí, ainda sobre o que ele falou, essa música do One Way Funded, da primeira vez que eu ouvi dublando a cena lá com ele, a gente não tinha dúvida de que a música ia ser um hit, que era muito legal, né? Então, foi uma honra participar desse projeto. Esse é um dos presentes que a carreira da dublagem de vez em quando dá pra gente, né? Claro, a gente valoriza o trabalho de cada dia. Mas de vez em quando tem isso. Tem o presente de dublar alguma coisa que foi importante pra nós durante a infância. Algum ícone como o Top Gun ou o Rock Ball Ball. Alguma coisa assim. A sua pergunta foi muito boa. Porque até pra nós que trabalhamos lá nos bastidores, a gente não sabia o que ia acontecer. Na iminência de estrear esse filme do Homem-Aranha, tinha um boato de que o Demolidor ia aparecer, o Matt Murdock, mas ninguém sabia se era verdade. Ao mesmo tempo, dava pra estrear a série do Cavaleiro da Lua, que é com o Oscar Isaac, que eu sou o dublador que mais fez o ator até hoje. Fiz Star Wars e um monte de outras produções. E aí a gente não sabia o que ia acontecer. Até que, resumindo bastante, veio uma ordem de cima que a orientação era pra eu ser mantido no Demolidor. Então, acredito que o pessoal já sabia que o personagem ia voltar com tudo, ia ser muito utilizado no universo da Marvel. Então, a escolha foi essa. Eu te confesso que eu não sabia qual a minha opinião na época. Mas, hoje em dia, eu escolheria isso também, porque o Demolidor agora vai voltar com tudo e, realmente, a série foi muito boa e esse comeback aí tem tudo pra ser tão bom quanto. Outra pergunta agora é de um universo completamente diferente, que é o das novelas mexicanas. Recentemente, estreou no SPT, faz uma novela, a Três Vezes Anas, em que você dubla mais uma vez, creio que o cara é um quarto ou mesmo, acho que passou o tempo da pedra. E aí eu pergunto, o quão diferente é dublar uma novela mexicana, por exemplo, de um filme roligiano ou de um anime, porque as novelas mexicanas tendem a ser mais melodramáticas, até um pouquinho exageros, que é, você se acostuma, é difícil. Realmente, são produções totalmente diferentes. Você dublar um filme americano, você dublar um anime, você dublar uma série espanhola e uma novela mexicana. Realmente, nas produções mexicanas, isso é da cultura do país mesmo. É a maneira como eles falam, eles articulam muito mais o maxilar do que nós, principalmente os mexicanos. A maneira como eles falam é essa. Então, existe sempre uma tendência ao dublar de tudo ficar meio curto, porque a gente não usa a mesma intensidade deles e o palá. Então, tudo a gente tem que dar uma preenchida maior para encher aquele maxilar todo. Tipo, a gente fala, a revolução. Eles falam, la revolución. É tudo maior. Então, a gente tem que chegar nesse, nessa embocadura a mais, mas sem ser canastrão, né? Tentando manter uma naturalidade. Esse é o grande desafio. Mas eu gosto muito de dublar o David Zepeda. Até porque a gente tem a mesma idade. É, a idade é parecida, a jovialidade é a mesma. Eu já dublei atores nessas novelas mexicanas, que são mais pesados que eu. Então, acaba sendo mais difícil. Ele é o que eu mais me sinto à vontade para dublar. Já falaram isso. Uma excelente pergunta. E aí, eu posso misturar isso até com o Demolidor. A gente volta para o ano de 1986. Eu vi o Top Gun original no cinema. Eu era garoto. Nunca imaginei que eu ia dublar o 2. Jamais imaginei. Nunca imaginei que fosse dublar o Tom Cruise. Que dirá o Top Gun? E aí, nessa mesma época, eu lia os quadrinhos da Marvel. Super Aventuras Marvel. Que tinha as histórias do Demolidor. Então, foram coisas que aconteceram na minha vida que eu não imaginava. Eu passei a dublar o Tom Cruise depois. O primeiro filme que eu fiz foi Vanilla Sky. E aí foi uma sequência. Deixo aqui toda a minha admiração. O Ricardo Chinetzer, que era o dublador dos anos 80, 90. E alguns filmes ele ainda faz. Ele é um dos meus maiores ídolos na dublagem. Mas por escolha da Paramount, eu o segui fazendo. Comecei a dublar o Tom Cruise na VTI. E foi uma honra participar disso. Até fazendo a parceria com o Manolo. Foi muito emocionante. E a gente viu junto esse filme no cinema. Ah, eu que sou fã dos anos 80. Foi uma honra.